Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é novidade no ar, isso mesmo, parceria nova, novos tempos, novas formas de trabalhar, o espaço da oficina inaugurando dia 26 e muita coisa que tá aqui dentro vai ser bastante usado, tanto no atacado como tudo. Bom, eu já comprava, vou apresentar pra vocês, eu já comprava com a Mimos da MDF numa lojinha lá no Shopping, vou deixar o link dessa lojinha porque ela é maravilhosa, principalmente pra moldes, tá? Aquele molde do sorvete que eu mostrei, tem uns outros aqui, aquele expositor da tiarinha, as borboletinhas, vocês vão ver muita coisa aqui dentro, fora isso, muita coisa que eu já tenho. Me identifiquei com a D e a gente fechou essa parceria e eu quero tá mostrando pra vocês, gente. Olha que caixa maravilhosa, eu já dei uma olhadinha por cima e eu já surtei, e surtei de verdade. Então, vamos lá, vamos conferir comigo que tudo que tá aqui dentro, que Deus abençoe, que seja consagrado a Deus, não só o que tá aqui dentro, mas também quem enviou e quem tá vendo esse vídeo, que Deus possa abençoar, prosperar, inspirar. E bora conferir, surtar com todos os detalhes de dentro dessa caixinha maravilhosa e abençoada, tá? Muito abençoada por Deus. Olha que lindo o bilhetinho, oi, que bom ter você aqui conosco nessa jornada. Seja bem-vinda, amigos da MDF. Um beijo grande no seu lindo coração, da D. Sucesso, odeia. Cara, me identifiquei quando eu me identifico, cria-se um carinho e isso é muito bacana. Esses daqui são um dos produtos, lá embaixo deve ter mais, que eu amo, tá? Tem as borboletinhas, as florzinhas de lonita. Gente, isso aqui é pra fazer aquele trabalhinho de decoração. Um mais lindo que o outro. Lá vende-se os pacotinhos e tudo com acabamento. As borboletinhas, então, eu sou apaixonada, porque se você olhar, não tem biquinho. O corte é perfeito, tá? Por isso mesmo que eu já comprava. Olha essa daqui. Esse daqui é degradê. Já sei que eu vou surtar, gente. Isso aqui, olha, eu tenho muito que agradecer a Deus. Olha que linda essa florzinha. Imagina uma tiara toda bordada, colocar uma pérola aqui no meio. Que maravilhoso. Esses pompons de malha. Uau, olha quantas cores. É pra surtar de verdade mesmo, literalmente. Lindos, 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 tá? Pra fazer sorvetinho também. A florzinha, pra fazer pulseirinha, tá? Cordinha e tudo mais. Essa fita, ela é maravilhosa. É a de linho. Eu fiz um laço esses dias e ainda falei que eu tava querendo dessa fita pra fazer mais. Olha que perfeição. Os laços com essa fita aqui. Agora vem a primavera, né? Gente, pensa no laço dessa fita com o acabamento no meio. Olha, colocar um bordado pra primavera. Vai ficar escândalo, hein? Tem essa opção de estampa. Essas são diferentes, tá? Eu acho que são. Então, maravilhosa. Isso aqui é número 9. Eu vou deixar todo o link. De todo... De a forma como vocês encontram. O Insta, o Shopping. Todos os contatos na descrição desse vídeo. Coraçãozinho, tá? De veludo. Olha a fita número 2. Essa daqui eu nunca tinha visto. Ela é esfiada na ponta. Gente, que lindo. Ela tem um detalhe na borda dela. Maravilhosa. Para tudo. Olha esse aqui. Esse aqui foi feito exclusivo. Vai estar na venda. Esse aqui é o organizador de fita número 2, tá? Olha que maravilhoso. E tinha que ser de quê? Da raposinha, né? Eu pedi pra ela fazer. E ela fez. E vai estar disponível, tá? Vai estar disponível pra venda. Olha que escândalo, gente. Pra deixar o ateliê mais lindo ainda. E surtante, né? Coraçãozinho de outra cor. Ó, tem o rosa. Tem esse rosinho. As borboletinhas que eu falei com vocês. Olha que lindas. Eu falei pra vocês sobre o acabamento do corte. Olha aqui que perfeito. E ela é de lonita, tá? Ela é excelente pra trabalhar. E na tiarinha de bebê, ela não fica pesada. Essa daqui é a dourada. Essa daqui é a degradê. E essa daqui já é um outro modelo. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui ela já tem... Olha essa borboletinha aqui. Olha que linda. Ela tem a base. E você vai colar essa parte. Tá vendo, ó? Das asinhas. Ela dá o efeito 3D. E ela também é de lonita, tá? Tem essa outra florzinha aqui. Maravilhosa. A folhinha, gente. As três folhinhas, ó. Tudo isso aqui é pra quem gosta de trabalhar com bordado. Essa é a prata. Olha que linda. E ela é levinha pra colocar as outras flores, ó. Tem também as outras folhinhas aqui. A prata. E a dourada. Tudo isso você encontra lá na lojinha, tá? Da Shopping. E nos outros links que eu vou deixar. Olha aqui que escândalo. Ela não é de metal, tá? Ela é de lonita. Maravilhosa. Escândalo. Já vou colocar no meu... Na minha caixinha de avessório. Olha. Maior do que aquela. Essa daqui é menorzinha ali, viu? Olha a diferença de tamanho. Tá? Gente. Olha a folhinha dourada. Aquela é a prata e tem a dourada. Olha que escândalo. Essa daqui é um pouquinho maior. Dá pra ver que ela é degradê? Como ela brilha. Meu Deus. Agora vem a coleção primavera. O negócio é bombar. É correr atrás. Trabalhar, ó. Eu mostrei aquela de outra cor. E olha essa. Agora verdinha, tá? Essa fita aqui, ela é maravilhosa. Ela é uma fita de crochê. Eu gosto de fazer muito ela. Botar o gravatinho pra ela dar... Eu não sou de usar muito no laço. Porque ela é uma fita mais cara. Mas eu gosto de dar detalhe. Usar ela pra fazer detalhes no laço. Pra valorizar o laço, tá? Vou deixar até fora do saquinho. Esse cordão aqui... Pera aí. Essa branca... Eu já tô doida, tá vendo? Surtei já. Olha. Que perfeição. Primavera que me aguarde. Essa daqui também é importada. E maravilhosa. Olha, tudo muito bem embaladinho. Com um elástico aqui, ó. Bem fechadinha. Gente, olha que linda essa fita. Linda, linda, linda. Olha a borda dela acetinada. Pode ver que elas combinam, ó. Tá? Essa daqui no número 2. E essa daqui no número 9. Todas essas fitas aqui são importadas. Olha que lindo. E, ó. Essa daqui eu já vou colocar na raposinha pra poder organizar. Perfeito, cara. Fiquei apaixonada. Qualidade. Capricho. Indiscutível. Gente, que lindo. Olha. Olha esses coraçõezinhos de resina. Eu já trabalhei com eles aqui. Amo trabalhar. Olha essas florzinhas pra fazer. Aquele detalhe do cabelinho de anjo. Tudo nas mesmas cores. Olha que lindo. Olha, vai sair uma coleção maravilhosa e abençoada, hein. Dê. Arrasou. Arrasou. Eu não sei nem pra onde eu falei. Eu tô tentando mostrar e tô mostrando tudo. Não tô mostrando nada. Porque eu tô surtando, gente. Olha esse emborrachado. Olha que lindo. Eu nunca tinha visto dele, gente. Olha que fofo. Ai, amei. Amei, amei. Olha. Eu conhecia mais os moldes. Já era apaixonada nos moldes. Agora... Tô conhecendo mais coisas, gente. Tô apaixonada. Olha esse unicórnio. Olha o rostinho dele, gente. Olha que emborrachado de diferente. E lindos. Agora vamos... Peraí. Tem mais emborrachado aqui, ó. Deixa eu ver pra gente finalizar. Olha o unicórnio com outras cores. Ali, ó. Peraí. Vamos por etapa. Mais emborrachado. Mais emborrachados. Peraí. Tem mais. E esse cordão maravilhoso. Agora... Foi? Foi. Vamos nas lonitas, tá? Lonitas. Olha que escândalo. Uau. Maravilhosa. Perfeita. Surtante. Tudo a ver com o momento. Uau. Ai, vamos agora pra outra. Peraí. Eu tô vendo agora com vocês, tá? Olha, meu Deus. Que rosa lindo. Gente. Olha essa daqui. Uau. Olha essa. Tá bem a cara da Barbie. Olha as lonitas. Nossa. Muito bem cortada. Não tem marca, ó. Uau. Olha isso, gente. Olha essa minha. Olha essa. E esta. Meu Deus. Olha isso aqui. É Deus purinho, gente. Deus abençoando. Ai, veio o cabide. Olha, a gente vai olhando pra uma coisa e já olha pra outra. O porta-laço. Olha que lindo. Ele não é tão grandão. Tá? Aqui. Ele é bem... Deixa eu ver o tamanho dele pra vocês verem aqui. Que maneiro. 24 centímetros. Gente, 24 centímetros e meio. Que legal. 24 centímetros e meio. Material maravilhoso. Acabamento indiscutível. Os gabaritos tem um lançamento aqui. Vocês vão encontrar ele lá no site. Tá? Pra fazer aqueles lacinhos bem pequenininhos. O 2 centímetros e meio. O 3, o 5 e o 12. Olha que tudo. Larguinho, comprido. Gostei. Maravilhoso material. Agora nós vamos. Gabarito da flor... Da borboletinha. Tem nos tamanhos. Já vou botar nas caixas de gabarito. Meu Deus. Mildiquinho. De 3 e meio. De 5. E de 7 centímetros. Esse... Vamos pegar esse aqui primeiro. Esse dali é o do chapéuzinho. Uau! Ó. Deixa eu tirar aqui. Olha esses daqui. Esse aqui é da base. E esses daqui é pro lacinho em cima. Gente, vocês vão estar acompanhando. Todo o passo a passo. Tá? Pra lacinhos pequenininhos. Pra parzinho. Esse daqui é pra laço de lonita. Tá? Vocês vão estar acompanhando. Todo o passo a passo. Tanto lá no Insta, quanto aqui. Esse aqui é do chapéuzinho. Esse aqui é o chapéuzinho. Isso mesmo. Olha que lindo pra fazer o chapéuzinho pro biquinho de pato. O mini chapéuzinho. Maravilhoso. Esse daqui são os moldes pra usar. Olha os tamanhos, gente. Cara, eu vou surtar em tudo isso aqui. Porque é muita novidade aqui no ateliê. Muita coisa que eu ainda não tinha. Tô apaixonada. Olha isso. Tô apaixonada. Tá? E eu vou produzir. Que dia das crianças tá vindo aí. E eu tô encantada. Encantada mesmo. Olha isso. Esse daqui é aquele molde pra fazer no arco. Gente, tudo vocês vão estar vendo. Porque eu vou estar mostrando no passo a passo. Tá? Tudo. Todos os detalhes que vocês estão vendo aqui. Eu vou estar mostrando no passo a passo com vocês. Esse aqui é muito legal. Esse daqui, ó. Você vai cortar a base. Você vai cortar o laço de lonita. E você vai cortar a cauda pra fazer. O laço de cauda. Aguarde. Que vocês vão ver. Todas essas novidades. Passando por aqui. Lembrando. Que eu vou deixar o link dela. Na descrição desse vídeo. Pra vocês irem lá conferir. Todo esse material. E muito mais, gente. E, ó. Super indico. Já comprava antes de vir fazer a parceria. E já armava. Agora vou armar. Vamos embora e entrar nesse mundo de novidades. Pra expandir o negócio. E é desse jeito que a gente vai crescendo. Se movimentando. Um beijo. Deia. Amei absolutamente tudo. Muito obrigada. Que Deus prospere muito na sua vida. Vou usar muitas dessas coisas. Vou usar muitas dessas coisas. Nas oficinas. Um laço por um sorriso. Você vai ver isso. É um projeto que tá saindo aí do papel. Vocês vão ver. E vão acompanhar cada detalhe. Gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Que tudo que está aqui. Seja consagrado a Deus. Até a próxima dica. Tchau.